Em setembro eu liberei um vídeo partilhando com vocês os meus trechos favoritos do livro Ciranda de Pedra, da Lígia Fagundes Telles. Adorei, fui divertidíssimo ir folheando, pegando as passagens que eu marquei com o marca-texto, porque eu risco bastante a lápis, as informações que eu vejo que são importantes ali para a narrativa e tal, mas nesses vídeos em específico eu estou pegando esses trechos que eu marco com o marca-texto, porque são trechos que me atingiram de um modo mais profundo e passagens que reverberaram mesmo e eu quero guardar em um potinho, então eu costumo usar o marca-texto. E o que vamos fazer hoje será ler os trechos favoritos do Torturado. Oi, gente, foi uma das gratas surpresas também que eu tive agora em 2021, então roda a vinheta, pegue o seu cafezinho e bora aproveitar esses trechos maravilhosos escritos pelo Itamar Vieira Júnior. E sim, esse é aquele momento que eu começo a folhear o livro e vou vendo em que momento eu passei marca-texto, porque, como vocês podem ver, eu escrevo bastante, eu vou sinalizando a lápis, as passagens que eu considero relevantes para a história, até mesmo para eu fazer os meus comentários nos grupos, então eu não vou partilhar tudo que eu marquei, eu vou partilhar esses trechinhos, ó, que estão com marca-texto. Então bora lá. Foi assim que me tornei parte de Belonísia, da mesma forma que ela se tornou parte de mim. Senti Belonísia estender sua mão até a minha e a segurar com força. Estávamos impedidas de falar, então fomos aprendendo de forma instintiva que os gestos comunicariam o que não poderia ser dito. De tudo que vi, meu pai, bem querer na vida, talvez fosse a escrita e a leitura dos filhos o que perseguiu com mais afinco. O vento não sopra, ele é a própria viração. Se o ar não se movimenta, não tem vento. Se a gente não se movimenta, não tem vida. Se esvaia toda a coragem de que tentei me investir para viver naquela terra hostil de sol perene e chuva eventual. De maus tratos, onde gente morria sem assistência, onde vivíamos como gado, trabalhando sem ter nada em troca, nem mesmo descanso. E as únicas coisas a que tínhamos direito era morar lá. Até quando os senhores quisessem e a cova que nos esperava fosse cavada na viração, caso não deixássemos água negra. O medo atravessou o tempo e fez parte de nossa história desde sempre. Era o medo de quem foi arrancado do seu chão, medo de não resistir à travessia por mar e terra, medo dos castigos, dos trabalhos, do sol escaldante, dos espíritos daquela gente, medo de andar, medo de desagradar, medo de desistir. Medo de que não gostassem de você, do que fazia, que não gostassem do seu cheiro, do seu cabelo, de sua cor, que não gostassem de seus filhos, das cantigas, da nossa irmandade. E de morada é quando você não sabe para onde ir, porque não tem trabalho e de onde vem. Não tem de onde tirar o sustento. Fiquei atenta a tudo o que acontecia. Sabia que nada retornaria. Olhei com certo encantamento o tempo caminhando, indomável como um cavalo bravio. Fui tomada por uma profunda tristeza ao ver aquelas duas vidas desamparadas diante do que eles haviam feito. Fui tanta crueldade ao longo do tempo e, mesmo calejada, me comovo ao ver os homens derramando sangue para destruir sonhos. Foi embora um fruto, mas a árvore ficou. E suas raízes são muito fundas para tentarem arrancar. Olha, dona, eu não tenho muita letra nem estudo, mas quero que a senhora entenda uma coisa. Eu não sou a única a morar nessa terra. Muitos desses moradores que vocês querem mandar embora chegaram muito antes de vocês. Vocês não eram nem nascidos. Muitos nasceram aqui. Tenho filhos e netos. Todos nasceram em água negra. Também não posso dizer o que cada um pensa dela, tintim por tintim, porque não estou nos pensamentos de ninguém. Mas falo por mim. Eu nasci em bom Jesus, mas também nasci de alguma forma nessa terra. Cheguei aqui moça e jovem. Aqui vivi, criei meus filhos, labutei com meu marido, vi meus vizinhos e compadres serem enterrados lá no cemitério que vocês fecharam. Fui parida, mas também pari nessa terra. Sabe o que é parir? A senhora teve filhos, mas sabe o que é parir? Alimentar e tirar uma vida de dentro de você? Uma vida que irá continuar mesmo quando você já não estiver mais nessa terra de Deus? Não sei se a senhora sabe, mas eu peguei em minhas mãos a maioria desses meninos, homens e mulheres, que a senhora vê por aí. Sou mãe de pegação deles. Assim, como apanhei cada um com minhas mãos, eu parei essa terra. Deixa eu ver se a senhora entendeu. Essa terra mora em mim. Brotou em mim e enraizou. Aqui é a morada da terra. Mora aqui em meu peito porque dela se fez minha vida, com meu povo todinho. No meu peito mora água negra. Não no documento da fazenda da senhora e de seu marido. Vocês podem até me arrancar dela como uma erva ruim, mas nunca irão arrancar a terra de mim. As suas mãos doíam, latejavam pelo resto do dia. Mergulhava-as numa panela com água e gelo, as deixava submersas. A pele se esgarçava em suas palmas vermelhas, calórias. Suas mãos sangravam. Você as escondia e nada dizia. Como as chagas do Senhor dos Passos crucificado. Como as mãos do seu povo. Como as mãos dos antepassados. Mãos que ajudaram a sobreviver, que forjaram o alimento, encantos ao manejar folhas e movimentá-las pelo corpo necessitado. Mãos que forjaram a defesa e a justiça quando possível. A mão que o curador deixou na cabeça de seus filhos. Com a força de suas mãos dilaceradas, você apenas abria o caminho. Sofrer. Esse sentimento difícil de exprimir e rejeitado por todos. Mas que a unia de forma irremediável a todo o seu povo. Então sentiu que desde sempre o som do mundo havia sido a sua voz. Cada mulher sabe a força da natureza que abriga na torrente que flui de sua vida. Sobre a terra há de viver sempre o mais forte. E aí, gostaram desses trechos? Não vou mentir. Enquanto eu estava dando uma corrida de olho aqui, vários trechos que eu marquei a lápis, falei, podia compartilhar. Mas não. Fui fiel. Também não quero deixar esse vídeo muito longo. Deu saudade de Belonísia, de Bibiana, do pessoal de Água Negra. Deu saudade do Itamar. Em breve espero me reencontrar com a escrita desse grande escritor que é nosso patrimônio. Deixa aqui nos comentários se você já leu o Torturado. E se você já leu, me conta aqui qual é o seu trecho favorito. Tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau! Tchau!